Foram literalmente milênios de desenvolvimento de comunidades cada vez maiores, mais complexas e sofisticadas e ainda maior estratificação social e diferenças de riquezas. A gente sabe disso, pois sobrevivem, além dos túmulos elaborados de pedra, também ruínas de palácios construídas com tijolo de barro. O Egito ainda não era o Egito, por assim dizer. Sabe o esquema das cidades-estados que a gente aprende quando estuda o mundo antigo? Pois é, não era aquilo. Mas, definitivamente, não era o poder centralizado absoluto. Então, estudar o Egito exige um olhar para o passado com cuidado. Os grupos locais tinham alguma independência, que aparece na própria mitologia. Diferentes regiões apresentam diferentes versões de mitos e papel dos deuses. Aqui, por exemplo, vemos o casal Jebnut, céu e terra, que vivem tentando se encontrar. Já aqui, mesmo Pitá, que era muito mais vinculado a Mênfis, a cidade antiga do Egito, não a do Elvo Express, pelo amor de Deus, não confunde. E aqui, nós temos Rá viajando pelo submundo em sua barca na tumba de Ramsés. Ou seja, uma loucura, mas bem interessante. Depois, vamos ver isso com calma. Agora, vale guardar que lá pelo ano 3000, antes da Era Cristã, o Egito já era governado por um faraó ou rei. Ou seja, já estava unificado. Não deve ter sido coisa fácil. Estamos todos em volta do Nilo, é verdade. Com muitas coisas em comum. Até o famoso historiador grego Heródoto já dizia que o Egito era um presente do Nilo. Cada aspecto da vida ali dependia do Nilo. Até o calendário estava ligado ao ciclo anual de inundação, cultivo e colheita. E faziam esses nilômetros para medir e rastrear a altura da inundação anual. Afinal, era o rio que fornecia alimentos, recursos, terra para a agricultura. Era fundamental no transporte de materiais, para os empreendimentos e os projetos de construções em escala literalmente faraônica. Os nilômetros também serviam para determinar o pagamento de impostos, por exemplo. Mas não dá para negar que havia diferença entre a turma da Foz do Nilo, já ali no Mediterrâneo, fazendo divisa com o chamado Oriente Médio e o Crescente Fértil, e a turma do Sul, no interior da África. A gente até tem essa designação clássica, Alto e Baixo Egito. O Baixo Egito fica ao norte, para o lado onde o rio deságua no mar, mais baixo. Enquanto o Alto Egito é de onde o rio nasce, nas áreas ao sul, mais altas. Essas designações podem parecer contraintuitivas, pois na nossa cabecinha a gente já acostumou com a ideia de que o norte é para cima e o sul é para baixo, mas isso não passa de uma convenção. Nem os mapas foram sempre assim. Esses aqui, por exemplo, não são. Vira a cabeça para ver a Inglaterra aqui à direita. A península com Portugal e Espanha na outra ponta do mapa, cujo principal foco é o mar, as rotas, os portos. Por isso, é chamado de Mapa Portulano. Esse outro aqui foi feito na França e faz a alegria da turma da Austrália. Mas nem tanto para o povo da América do Norte, né? Agora, esse outro mapa é conhecido como Tábua Rogeriana. Literalmente, o livro de Roger, em latim. Tem esse nome porque foi feito para o rei normando Rogério II da Sicília, que encomendou esse trabalho em torno de 1138. Isso mesmo. Era 1100 e poucos e o geógrafo árabe Mohamed Al-Wittris estava lá trabalhando nos comentários e ilustrações do mapa por 15 anos. Ele fez olhando do ponto de vista dele. Se virar assim, a gente até consegue compreender melhor o quanto o conhecimento árabe pode ser surpreendente. O bom de estudar a história é poder entender que essas tradições podem ser inventadas, começam, terminam. O tempo é senhor de tudo. Então, é melhor manter a humildade, a cabeça aberta. As coisas mudam. E o ri continua lá, nascendo do alto no sul e descendo para o delta, abaixo no norte. Música Vamos lá.